O PCdoB está aguardando ser convocado a participar da gestão Roberto Palmos? Claro, a nossa participação tem sido discutida com o próprio prefeito e evidente que ele vai chamar os partidos para ir buscando ver como encaixa cada um e como a gente possa ajudar e contribuir na administração municipal. Ele promete ir a partir da equipe de transição, dos estudos e até o Natal de lugar secretariado. Os senhores têm nomes já para apresentar? Nós temos várias áreas que a gente tem uma atuação destacada na vida da cidade. Na área de saúde já foi demonstrada que nós temos uma participação sempre muito grande. Na área de assistência social nós temos um bom trabalho já realizado na cidade de Fortaleza e também na área de esporte. Então são três áreas importantes que o prefeito vai ficar à vontade para indicar onde é que melhor nós podemos contribuir com a sua gestão. O senhor, com relação a 2014, já está pensando em alguma coisa? Não, homem, está longe demais. Já tem 2013, estou de pela frente. Mas diz que o político contém na eleição pensando em outra, né? É, acho que uns pensam, outros não pensam e outros fazem política sempre. Entendeu? Então nós não vamos ficar preocupados com 2014. Acho que é melhor fazer bem 2013, concluir bem 2012, fazer um trabalho grande de articulação com os novos prefeitos, com o governador, com o prefeito da capital e, sobretudo, dialogar com a presidente Dilma, porque a principal é a reeleição da presidente Dilma. Nessa pregação, o governador está certo? Ele quer a manutenção da aliança que precisará competir. Claro, está certíssimo. Eu acho que é correto, sim, independente da disputa municipal. Acho que sempre deixa muitas sequelas, muitas confusões, mas acho que elas são temporárias. Tem condições, sim, de ter um grande, digamos assim, um grande cuidado para uma aliança forte na eleição de 2014, porque eu considero, assim, muito importante para o Brasil, não só para nós, brasileiros, cearenses, mas, sobretudo, para a América do Sul, a reeleição da presidente Dilma. Luiziane vai entender isso? Luiziane é uma pessoa que tem se destacado muito na ação política e é evidente que ela vai ter mais do que compreensão do que está em jogo no Brasil. Acho que ela vai participar, sobretudo, dessa discussão e desse debate dentro do seu partido e com os aliados da presidente Dilma no plano nacional.